Já caiu no Enem e era só aplicar esse macete. Se o carbono faz quatro ligações simples, você faz no seu dedinho. Olha só, uma ligação simples, duas, três, quatro. Então a hibridização dele é 1, 2, 3, hibridização SP3. E a ligação, quando ele faz uma ligação dupla e duas simples, 1, 2. Então a ligação, a hibridização é SP2. E consequentemente, quando ele faz duas ligações simples, a hibridização dele, só tem um espaço, é SP1 ou SP. Da mesma forma, se faz uma ligação tripla e uma simples, só tem um espaço, a hibridização é SP também.